A nova atualização de fevereiro chegou para Red Dead Online, trazendo diversos bônus, descontos e recompensas gratuitas para os jogadores até o dia 4 de março. Assista o vídeo até o final para não perder nada. É galera, é isso que vocês estão vendo. O meu cavalinho tá pegando fogo aqui no jogo. Mas vamos ao que interessa. Este mês de fevereiro é voltado ao ofício Caçador de Recompensas. A licença de Caçador de Recompensas está com um desconto de 5 barras de ouro. Você pode estar adquirindo a licença com esse desconto em qualquer mural de procurado como este aqui. Ou você pode estar adquirindo lá em Rhodes, se você ainda não assistiu aquela cutscene que lhe introduz ao ofício Caçador de Recompensas. E também tem desconto na licença prestigiada. O que é a licença prestigiada? A licença prestigiada de Caçador de Recompensas é uma expansão. É como se fosse uma DLC do Caçador de Recompensas. E você pode estar comprando ela neste mês de fevereiro com um desconto de 10 barras de ouro. Só que você tem que concluir um desafio simples antes. O desafio é só alcançar a onda de nível 3 dentro do modo as armas. Para acessar o modo as armas, você pode abrir o menu rápido do jogo, na opção Telegramas, As Armas. Escolhe um destes mapas aqui. Depois de alcançar a onda de nível 3, você recebe um desconto de 10 barras de ouro para comprar a licença prestigiada. Que ficará disponível para compra aqui no mural de procurados. Geralmente, estes prêmios e recompensas levam até 72 horas para cair na conta. Então, não vai ser de imediato. Este mês é focado no Caçador de Recompensas. Tem outros bônus e recompensas alinhadas a este ofício. E eu vou falar sobre isso mais tarde no vídeo. No armeiro, você vai encontrar o Rifle Rolling Block em oferta, saindo por 246 dólares. E o Rifle Carcano saindo por 273 dólares. Eu recomendo muito o Rifle Carcano. Os coldres secundários, exclusivos de ofícios, estão em oferta aqui no armeiro também. Dá uma conferida depois. As bolhadeiras estão em oferta e também o laço reforçado. O laço reforçado, ele é sim superior ao laço comum. Inclusive, já que este é o mês do Caçador de Recompensas, No sábado, eu vou postar um vídeo com uma estratégia incrível de farmar ouro e dinheiro no Caçador de Recompensas. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, principalmente os iniciantes neste ofício. Então, sábado, eu aguardo vocês. Nas lojas clandestinas, você pode comprar com desconto as bolhadeiras especiais Hawk Moth, Brookstone e Gravesend. Aqui também pode comprar a bolhadeira comum, dinamite em oferta, garrafa incendiária em oferta, faca de arremesso, Tomahawk e Tomahawk Antigo. Na parte de documentos, você pode comprar o panfleto Faca de Arremesso Envenenada por 294 dólares, o panfleto Flecha Envenenada por 304 e o panfleto Munição do Doom por 269. Eu não sei vocês, mas eu adoro quando a viagem rápida tá com taxa zero aqui no jogo. É isso mesmo, durante o mês todo, de fevereiro até o dia 4 de março, você pode viajar gratuitamente por todas as regiões aqui do jogo. No estábulo, você vai encontrar o cavalo da classe multiclasse da raça Missouri Foxtrotter em oferta, Começando pelo Prata Manchado Pinto, 665 dólares, Champagne Ambar, 665 também, Ruano Azulado, 787, Preto Toveiro, 31 barras de ouro, eu sei que os veteranos agora vão aproveitar esse desconto no Preto Toveiro, Gateado Rajado, 787 e Cinza Manchado, 787 também. O cavalo Missouri Foxtrotter é um excelente cavalo, eu recomendo que você compre se você tiver o dinheiro. No estábulo também, na seleção veículos, você pode comprar a carroça de apreensão com desconto, saindo por 612 dólares e ela pode sim ser útil em alguns casos, principalmente quando você tá caçando 3 ou mais procurados. E aqui em serviços e aprimoramentos, você vai encontrar algumas skins em oferta para a carroça de apreensão. Galera, de tempo em tempo eu tenho que voltar aqui e falar isso, porque alguns de vocês esquecem ou simplesmente não se importam. Mas, por favor, deixem o like nos vídeos, se inscrevam no canal se vocês estão consumindo o conteúdo que eu publico aqui no YouTube. Esse é o meu trabalho aqui. Cada vídeo que eu gravo, eu tento fazer o melhor que eu posso naquele momento. Eu tenho várias outras obrigações em minha vida pessoal, esposa, filhos, faculdade, amigos. Cada vídeo que eu posto é pensado, é feito um roteiro, é editado, tudo bem que a edição é simples e minimalista, mas é o melhor que eu faço. E eu faço tudo isso sozinho. E é muito decepcionante você perceber taxa de likes baixa, pessoas não se inscrevendo no canal. Eu preciso da colaboração de vocês. Não custa nada deixar o like, apoiar o canal se inscrevendo, uma vez que você já tá aqui consumindo o trabalho que eu faço. Então é isso, apoiem o canal. Muito obrigado. Beleza, galera, eu tô aqui no Alphaiate. Vamos conferir peça de estoque limitado, desconto em roupas e também traje gratuito para todos os jogadores. Eu não consigo mostrar aqui porque meu personagem no PC é masculino, mas para a alegria de muitos que tem personagem feminina, o Corset Chambliss retornou para o catálogo neste mês de fevereiro, que ficará disponível até o dia 4 de março. Você pode comprar o Corset Chambliss, que é uma peça de estoque limitado muito rara aqui no jogo. Todos os trajes do Caçador de Recompensas estão em oferta no jogo. Você pode comprar, inclusive, o traje do Caçador de Recompensas, prestigiado com desconto, saindo por 402 dólares. E se você clicar aqui no traje, você pode estar navegando aí pelas variações de cores diferentes. Outra peça de estoque limitado é o colete Hopeman. Vamos dar uma olhada. 5 barras de ouro é o valor dele. 10 modelos de cores diferentes. Peça de estoque limitado. Assim como o Corset Chambliss, que eu acabei de falar, para personagem feminina. Também tem outra saia, que é peça de estoque limitado para personagem feminina. Você que tem personagem feminina, confere depois. Todas as chaparreiras e perneiras estão com desconto em Red Dead Online neste mês de fevereiro. Se você se interessa por este acessório, então aproveite a oferta. Os gestos do Caçador de Recompensas, aqueles emotes, estão em oferta. De olho em você, 165 dólares. E o girar e mirar, 165 também. Estes emotes são aqueles gestos que você faz aí dentro do jogo. Beleza, galera. Chegou a hora de resgatar o traje gratuito deste mês para todos os jogadores. Vamos lá. Lembrando que a gente tem que resgatar peça por peça. Então preste atenção nas peças e variações que eu vou mostrar aqui agora. O chapéu é o chapéu Chuk-Tan. Eu acho que é assim a pronúncia. E o modelo que está gratuito é o último na cor preta. Preste atenção. O último modelo na cor preta é o único gratuito. Jaqueta guarda-freio para personagem masculino. E se você tem personagem feminino, procure pela jaqueta Hartel. O modelo que está gratuito é o modelo de número 6. Aqui no canto esquerdo da tela você pode conferir exatamente qual é o modelo que está gratuito. E mais um detalhe. Se você tiver um nível muito baixo de personagem e aparecer informação que você não consegue, resgatar a peça de roupa, não se preocupe. Vá no canto inferior direito da sua tela, nessa hora que você estiver no guarda-roupa, e selecione a opção desbloquear com ouro. Aqui para mim não vai aparecer a opção desbloquear com ouro, mas aparece a opção usar ouro. E aí você vai comprar com zero de ouro, igual eu vou fazer aqui agora. Isso é para aqueles jogadores que tem um nível muito baixo dentro do jogo. Aí algumas peças de roupa são bloqueadas por nível. Quase tudo aqui no jogo é bloqueado por nível, vocês estão ligados. Mas como a peça de roupa é gratuita, o traje é gratuito, mesmo jogadores de nível baixo conseguem resgatar se usarem esse macete que eu estou ensinando. Desbloquear com ouro e comprar com ouro. Mas você tem que estar selecionado a peça de roupa que está gratuita. No caso aqui é a jaqueta guarda-freio, variação de número 6. Agora comprar com zero de ouro, não vai gastar nada, não se preocupe. Só vai gastar se você selecionar outra peça, outra cor aqui, como por exemplo a cor de número 9. Aqui eu já vou gastar se eu usar esse macete. Então só use para a peça que está gratuita. Camisa habitual para personagem masculino. Se você tem personagem feminino, procure pela Sheetwaist Iniesta. Aqui para mim, eu já tenho adquirido algumas camisas habituais. Então eu acredito que seja de número 25, na cor preta. Colete opulento para ambos os personagens. Modelo de número 4. Calça cidade com banhinha. Variação de número 7. Botas hard, primeiro modelo. Gratuito, vamos resgatar esse primeiro modelo que está aparecendo, das botas hard. Perdoe a pronúncia galera, eu às vezes erro pra caramba aqui quando estou pronunciando o nome das roupas, tá? Luvas campo, modelo de número 10. Não dá para visualizar muito bem, mas luvas campo, modelo de número 10. É uma cor preta. E para encerrar, acessório de pescoço, gravata de fita, primeiro modelo na cor preta. E está aí galera, o traje gratuito deste mês de fevereiro. Você pode resgatar gratuitamente peça por peça, como eu acabei de fazer, até o dia 4 de março. Então não se preocupe, se você ainda não está jogando, eu sei que tem algumas pessoas que assistem os vídeos, mas ainda não compraram o jogo. Se você conseguir comprar até o dia 4 de março, você pode resgatar esse traje e já começar com um traje legal. Melhor que aquele traje do início lá, com certeza. Beleza galera, agora vamos falar sobre as recompensas. Começando pela recompensa exclusiva desta semana, do dia 6 até o dia 12 de fevereiro. Todo e qualquer jogador que concluir uma caçada de procurado lendário, receberá gratuitamente uma oferta de 40% de desconto para comprar o poste de viagem rápida para seu acampamento. Para quem não sabe, tem como você comprar o poste de viagem rápida para o seu acampamento no jogo. E você pode estar conseguindo comprá-lo com 40% de desconto depois de concluir uma missão de procurado lendário no jogo. Lembrando, toda recompensa leva até 72 horas para cair na conta do seu personagem. Todo e qualquer jogador que apenas jogar Red Dead Online neste mês, vai receber gratuitamente carnes de caça grande temperadas com menta silvestre. E também 3 boleadeiras Brookstone. Nas próximas semanas, teremos outras recompensas exclusivas. Por isso, não deixem de assistir os vídeos das terças-feiras, das novidades semanais, para você não perder as outras recompensas. O que acontece? Toda terça tem uma nova recompensa no jogo, para você poder resgatar algum prêmio novo. Às vezes, é até alguma peça de estoque limitado muito raro. Inclusive, nas próximas semanas, terão as recompensas do dia dos namorados. Vai ter aí uma semana com recompensas para os dias dos namorados. E eu vou estar cobrindo tudo isso aqui no canal, nos vídeos das novidades semanais, nas terças-feiras. Todo jogador que alcançar a honra baixa do personagem neste mês de fevereiro, vai receber gratuitamente um par de luvas florestais na cor preta. E para aqueles jogadores que concluírem um evento de modo livre do Caçador de Recompensas, receberão uma oferta de 40% de desconto em uma cartucheira. Agora vamos falar sobre os bônus. Lógico, este é o mês do Caçador de Recompensas, então a gente tem o bônus no ofício Caçador de Recompensas. O que torna tudo muito mais interessante. Por isso que eu gostei muito desse update, tá? Porque temos o dobro em dólares, ouro e XP em todas as recompensas para todos os procurados no Bounty Hunter, no Caçador de Recompensas. E como eu falei, no sábado eu vou ensinar um método muito bom para farmar ouro, dinheiro e XP no Caçador de Recompensas, rápido e fácil. O dobro em dólares e XP nas missões de modo livre, aquelas missões de pessoas desconhecidas que você conhece, e aí já não são mais desconhecidas. O dobro em dólares e XP nos eventos de modo livre do Caçador de Recompensas. O dobro em dólares e XP na série em destaque. Então é isso galera, se ficou alguma dúvida, coloque aí abaixo nos comentários. Na semana que vem teremos outras recompensas, inclusive recompensas do Dia dos Namorados, então fique ligado no canal. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus, até a próxima.